Olá investidor muito boa tarde seja bem-vindo a mais um fechamento do mercado hoje é dia 12 de janeiro hoje é quinta-feira um dia de bastante volatilidade uma alta bastante intensa no índice Bovespa o principal fator foi que ontem o banco central surpreendeu o mercado é baixando a taxa básica de juros a taxa selic em 0.75 por cento vale ressaltar a taxa selic estava em 13 pontos 75 a taxa atual de juros está em 13 por cento isso faz com que os bancos têm um crédito forneça um crédito mais barato para as empresas isso tende a fazer o teto da inflação o teto da inflação ser atingido aí é de acordo com o banco central e isso pode trazer um direcionamento como a nossa política econômica irá atuar reduzindo a taxa de juros então o mercado reagiu positivamente vários papéis subindo aí com bastante força e eu apresento para vocês os nossos ativos para a semana as nossas atualizações e os papéis que eu separei para você acompanhar amanhã no próximo pregão vamos lá temos aqui o long and short que foi estopado hoje em multiplano contra br mols em quatro por cento surpreendentemente a nossa carteira e performando 3.2.8 por cento quase três semig acabou de atingir o nosso alvo final aqui a primeira posição com 6 por cento de lucro e a segunda posição aqui com 13 por cento de lucro 9 por cento na operação estamos com 5 por cento de retorno em loja que bateu a redução parcial estamos vendidos ainda em itaúsa estamos aí e finalizamos hoje a operação de duratex vamos lá algumas atualizações hipermarca seguimos aí sem atualização já fechamos cielo hoje não temos nada em jbs temos 1.013 que estamos posicionados gerdau parabéns mais um papel que atingiu nosso alvo final em 13 reais primeira posição com três por cento de lucro segunda posição com 14 oito e meio de lucro aqui nesse trade estamos aqui com mrv que bateu a redução parcial rumo a três já finalizamos e hoje fizemos um e co a hoje compramos opções da vale tá vale n55 é uma opção de venda de vale a 72 centavos a primeira entrada é 0 72 a segunda entrada é a 0 48 então divida o seu o seu capital aí para vocês poderem entrar nas nossas operações tivemos aqui 120 pontos negativos no índice 60 pontos negativos no dólar que foi o swing trade que nós compramos o dólar no dia 6 de janeiro hoje ele caiu e encerramos a nossa operação e seguimos aí com saldo positivo de seis pontos hoje no day trade vamos estudar aqui o índice bovespa é o índice bovespa e aí agora a gente vai estudar o mercado então o mercado fez aqui um mastro uma bandeira rompe a estrutura de resistência que estava estabelecido aqui em 62 mil pontos e vem buscar aqui o patamar de 65 como alvo então teria um espaço ainda por embora e continuar subindo só muito cuidado aos compradores de plantão mercado subiu muito forte e ficaremos um pouco cético de trabalharmos compras nesses patamares de preço tá então aqui é só para ajustar stop pensar em algum papel para poder trabalhar vendido dólar futuro me faz um doji depois de uma queda de 0.9 por cento chegou em patamares na casa de 3 e 15 o avista 3 e 19 o futuro atenção que o banco central pode atuar com leilão de swap em reverso devido a essa queda bem direcional o que é equivalente à compra de dólares futuros então vamos ter bastante atenção para um possível repique do dólar então alguns ativos em que separamos ambev rompendo aqui a resistência na casa de 16 e 75 ter espaço para continuar seu movimento de alta banco do brasil rompe a resistência que nós estamos monitorando aí porém me rompe com que ele de indefinição a perda da mínima perda de 29 reais sinaliza uma queda um pouco mais intensa para o banco do brasil então muita atenção bradesco me fazendo um doji aqui um um candle de indefinição afastado aí dos seus da sua negociação de preço da sua média e tocando na banda superior de bollinger então atenção aí em que bradesco na perda da mínima sinaliza uma movimentação corretiva uma movimentação em queda brfs 3 um ativo que se segurou na região de suporte ter espaço para uma movimentação positiva bvmf 3 é um outro papel e que está próximo ao nível de resistência que me faz um candle vendedor a perda da mínima sugere uma movimentação corretiva ccr o 3 se eu não teve uma movimentação positiva não tá se segurou aqui o rompimento de 16 e 70 a poderíamos trabalhar compra no papel eu compro no momento de resistência a csan 3 é um outro papel que também não andou com essa alta do ibove o rompimento de 3950 poderíamos trabalhar compras csan ggbr4 um belo papel que atingiu nosso alvo a 13 reais subiu bem quem tá comprado muita atenção faz um candle vendedor a perda da mínima sugere uma movimentação de correção hiper marcas é um papel que estamos posicionados aí que não evoluiu vamos ficar atentos aqui no papel se ele tende a romper a resistência na casa de 22 27 e 20 lojas americanas comentamos diversas vezes aí compras acima do 17 rompeu andando bem 7 por cento hoje então tem espaço para lojas americanas ter uma movimentação positiva e tentar buscar aqui a casa de 20 reais como teste do próximo nível de resistência em y pk3 é um papel que vai que vai ficar no meu radar aqui no rompimento dos 14 reais 14 15 para trabalhar uma compra marcopolo pomo 4 também tá bem interessante no rompimento de 2 e 97 reside 3 atenção para reside tá uma baita movimentação de alta do papel rossi aqui subindo 60 por cento em quase três semanas de pregão temos um nível de resistência bem relevante sendo testada a perda da mínima se sinaliza uma movimentação corretiva rumo 3 atenção para quem também tá comprado em rumo ajustem os seus stops aqui para mim uma de cada candle seria atrativo e interessante suzano papel que veio testar aqui uma região importante de suporte tá o rompimento da máxima de hoje sinaliza uma movimentação positiva se eventualmente o papel passar por dois dias aqui consolidado e depois perder a consolidação seria um papel para se trabalhar uma operação de venda atenção aos em minas consolidando muita próximo nível de uma resistência rompimento de 4 e 65 sinalizaria alta para os em minas vale 5 vale 5 a gente abriu uma operação de vem bem não nós abrimos uma operação de compra em uma put tá a vale veio testar aqui uma nível de resistência é uma sinalização bastante atrativa nós já estamos posicionados no papel esperando uma queda melhor na put que é uma opção de venda quem não se posicionou eu acho que é válido se posicionar na ação também tá então muito atenção que vale teria um espaço aí para uma queda nos próximos dias e velho aqui no nível de resistência hoje a gente acabou não entrando na opção na operação perdão vamos monitorar para entrarmos em velho de no próximo pregão tá certo esse foi o fechamento do mercado do dia 12 de janeiro muito obrigado pela sua companhia nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na arena do investidor muito obrigado e até a próxima oportunidade